Galera, estamos aqui para mais um episódio de The Walking Dead, segunda temporada, vai! Veja aí na descrição aí, se você não viu os outros episódios. E o primeiro jogo, né? Eu quero vir, né, Clara? Eles chegaram lá, né? Quatro ou cinco? Mas a gente vai ficar cinco dias aqui, a gente vai perder um episódio inteiro, escalando. Espero que não. Enfim, né? Tá bem estranho, cara. Cinco dias... Ah, tá! Ah, tá! Aê, ó. Aê! O boneco continuou o mesmo. Tem algo... Tem o Bambi aqui. Eles esquiamos. Eles esquiamos? Não, eles esquiaram. Não, uma construção grande, né? Mas será que não é a base dos carinhas? Acho que é isso, né? Exatamente, temos que ir pela ponte. É melhor. Nesse caso, acho que sim. Exatamente. Não, ela é muito ágil. Sou mais forte que todo mundo aqui junto. Sou muito mais ninja. Qual foi a última vez que você gostou de algo? Bora. Cara, o Luke é o cara mais legal desse grupo. Use a força, Luke. É, uma boa pergunta, Clementine. Sobrevivência? Exatamente, família. Comida? Tinha uma opção de comida. Comida é importante, né? Mas... Aê. Tamo perto da ponte. Peraí, um zumbi? Dois zumbis. Meu Deus! Os zumbis ficaram mais feios. Acho que é ninja, né? Acho que tem que ir stealth. O Luke não pode ser mordido. O Luke é o senpai. Vou pegar o pequeno porque eu sou menor, né? Eu acho que essa decisão foi muito errada. Ele provavelmente vai ser mordido e vai morrer. Mas eu espero que isso não aconteça. Vou esperar. Aê. Mais um pouquinho. Nossa, Clementine. Não trabalha. Passa por um trem por aqui? Parece que sim, né? Over the bridge. Conquista. Ai, cara. Nossa, olha o jeito que a ponte já é construída. Olha o espaço que a gente tem. Tem outro vindo atrás de nós. Acho que tá meio emboscado. Acho que seria uma boa hora pra começar a usar arma. Merda. É. Vamos lá, espadão, hein? Um padão? Não, um espadão. Não! 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 Se tu derrubar ele, ele vai ficar na cola do Luke, Skywalker. Clem! Que tédio de jirico, cara. Não! Ah, tá. Um pouco melhor. Menos pior. Pior. Ele sacrifica o Luke. Fica vivo o Luke. Por favor, o Luke. O Luke não pode morrer, cara. Cara, o Luke é a única pessoa legal que tem nesse grupo. Empurra, empurra. Tapa na bunda. Tapa na bunda, isso. Pegar o facão do Luke. Vamos dar uma... Tipo, um tapa. Mais uma. Tipo, um tapa. Decapita logo, Clem. Pô. Fica se fosse fácil, né? E o Luke? Vamos lá, Luke. Você vai conseguir, Luke. Não, Luke. Puxa, Luke. Aqui. 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 Vai, Luke. Você vai conseguir. Boa, Luke. Seu delícia. Espero que o zumbi não puxe o pé dele agora. Ai, cara. Que tenso. Nossa, cara. É muito perigoso essa ponte. Meu Deus. Sem condição. Mais não, por favor. Você vê ele? Sim. Porque você é pequenininha. Essa informação. Clementine e Luke. Eita, prega. Eita, prega. Eita, prega. Ah, ainda bem. Sim. Talvez. O que é esse japinha aí? Tem a ver com o Carver. Agradável. Esse cara aí não é do bem, não. O que foi? O que? Não. Para. Para. Queimado. Que morreu. Não! Por quê? Por quê? Não atira! Jota. Cara, por quê? Que esse retardado fez isso? O chapinha parecia... Eu achava que ele era meio do mal assim, mas ele parecia que ia dar comida pra gente. Por que você apontou primeiro, né, idiota? Cala a boca. Não. Ele não ia fazer nada. Ele não ia fazer nada. Eu sei o que eu vi. De qualquer forma, você poderia ter tido um de nós. Exatamente. Eu não. Olha, eu sei que o Pete estava perto de você, Nick, mas você não pode falar sobre ele. Você acha que ele estava com o Carver? Eu não sei. Se ele estivesse, ele não ia matar a gente agora. Ele não fez nada pra gente, cara. O cara. Eu não posso. Espere um minuto. Tudo bem. Esse Nick ainda vai fazer alguma bosta. Muito grande. Espero que ele não mate a grávida. Que seria a maior merda que ele poderia fazer. Poderia fazer. Mas ele falou que ele tinha comida, né? Não. Obrigado, Clem. Tive que matar a mãe, né? Sounds weird when I say it out loud, né? Luke always used to push me. I never wanted to go into business with him. I remember when he sold me on his big plan. Some fucking plan. In case you'd be around, he just said, Nick, a burning day like that. After six months, we were flat broke. I didn't care. We were having fun. I wish I was like him. I wish I could just keep moving all the time. I'm just not built like that. I'm sure they're talking about me right now. Luke, they got me in danger to the group. Who was that guy? I swear. It looked like he was holding you guys up. I think he was so good. He could have been anybody. Right. We don't know. But how do we know he wasn't with Carver anyway? I just don't know. What a fucking mess. Maybe I'm losing it. I don't know anymore. I don't know. I'm hungry. What time is it anyway? Damn. 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 What's wrong? When I left my watch back there. It was peace. He gave it to me. That's all I had left today. You know what? I'm going to go talk to them. Okay. I don't want to minimize it with him too, right? But... There's some latas there, right? Exactly. So, guys. We'll see what there is in the next episode. So, if you liked the video, like, favorite, and... You know, that's what everyone asks. Bye. Bye. Bye.